Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você E sua raridade não está naquilo Que você possui o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Eu vou te ouvir Aleluia! Só que a realidade do Senhor Levanta a bola e se me aceda Você é feliz A alegria do Senhor e essa força Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Cari Cari